Batalha do Jog, o que vocês querem ver? Sanker! É a arma cultural, a batalha do Jog, Sanker! É muito flow, muito flow, muito flow Eu nem vou acelerar porque eu vou te matar no jogo Rapaz, deixa eu te falar Quem foi que trouxe esse toco de amarra jegue lá do Ceará? É muito flow na disciplina Mas era um conteúdo métrica elevado e rima Sinceramente, mano, sou vagabundo Pouco de gente, gol sem Messi Paxim, a melhor do mundo Você é, é a melhor do mundo Tá dizendo que você é o Messi Você pode ser o Messi, é alienígena Eu sou a máquina de matar MC, você é M7 Então vem pra competir, pra bater de frente Rapaz, você é mó sequela Você só vai me ganhar se você apelar e morder minha canela Mas o CR7 não bateu em MC Ele é jogador, sinceramente, mano, tu não é preta No máximo, você é a máquina de rima Lá fora é uma máquina de decorar da MC Malagueta Eu sinceramente, a MC eu faço freestyle Eu faço frio, eu vou te bater Eu sou a máquina de matar MC, CR7 é o jogador A máquina é o MT, tá bom Fala baixo Você tá gritando por quê? Mano, não dá pra te ouvir Mano, não dá pra te entender Você vê que vai viver? Ele é um cara idiota, tá? Daqui a pouco eu vou pro country e começo a gritar Olha a pipoca aqui! É que a sua rima não é complexa Até dá pra te entender Dá pra te ouvir, dá pra te entender Mas pergunta se dá pra te compreender Sinceramente, MC eu faço freestyle Eu faço frio aqui sem caô Eu vou pro country e falo pipoca Represento os farros do camelô Representa o borde do camelô Disse que pra Alcântara que você faz É claro que você vai pra Alcântara e representa o camelô Por isso que sua rima é tudo do Paraguai Quebra rápido MC é uma lagueta que aposenta E é por isso que aqui na frente Você é o homem que se ausenta Mas fortalece os cara que vem do Paraguai Sinceramente, a sua rima é fraca O cara que tu compra roupa de marca Nem te conhece e te acha um babaca Sinceramente, você tá ligado Eu posso te ver Eu tô primeiro no camelô Eu tô fortalecendo o corre dos cria Quem lá me amizou o primeiro rodo de fazenda Quem terminou a conversa? Certo? A 12h20, irmão A 13h20, coragem, coragem, bata Vem! Todo mundo colocou antes do beat chegar Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Puxa garra Puxa garra Puxa garra Isso aí, porra Puxa garra Puxa garra Sei que lá de cima tá do jogo rimar DJ A-HA DJ A-HA Eu sei que lá de cima tá do jogo rimar DJ A-HA DJ A-HA Puxa garra Puxa garra Se a roupa é do camelô Se a comida foi vendida no treino Sinceramente, acho que tá perdendo a linha Você só quer tá falando da vida de alguém Eu vou quero pra caralho Tá pior que minha vizinha Sinceramente, MT tá mandando a rima Tá com uma disciplina Sinceramente, marca A diferença é que o que eu faço é a rima Você porta a roupa Eu porto a rima que marca Essa rima é mais decorada do que Ligar pra ex quando você tá com saudade Tá de sacanagem Mano, você sabe É pra compter isso, né? Viagem O papo era de camelô Só que você é fraco Não é o tipo de MC que inova É de camelô Mas você parece um camelo Bebendo água pra caralho E os dois pés de gol duas corcovas Mano, eu sou MC Nada a ver o que cê falou Você não precisa espanar os seus caô Geral, viu que você é babaca Tá com saudade da tua ex Eu não sou teu psiquiatra Mas pra que você seria meu psiquiatra? Se o problema psicológico fica dentro da mente Idiota, esse negócio de psiquiatra é só pra desabafar e gasta dinheiro Então aprende Quer dizer, ó, mas já passou de quatro versos arrumado Sinceramente, mano Perdeu o improvisado Desculpa na disciplina Cê não precisa de um psiquiatra E se de um instrutor de rima Tudo bem Mas quero ver você descer do palco Eu do instrutor de rima e você de um saído alto Aí Ainda ficou aí? Rapaziada Muito barulho pra quem curtiu as rimas do meu parceiro Malagueta Muito barulho pra quem preferiu a rima pro freestyle do MT MT Malagueta MT pra próxima, certo? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus